E aí, galerinha, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma semana está começando, né? E como eu já havia prometido, desde as semanas passadas, a partir de agora nós vamos realmente entrar na guerra da secessão. Uma pena que eu não estou vendo a carinha de vocês, alguns de vocês eu sei que estariam vibrando nessa hora, porque estavam muito afins de ver esse assunto. Assunto que a gente já tem prometido, já faz tempo. E agora, definitivamente, vocês vão ver a guerra civil americana, ou a guerra da secessão, como ficou conhecida também na historiografia das guerras, como a primeira guerra moderna. É muito importante nós entendermos a guerra da secessão por vários motivos. Um deles é o apogeu do imperialismo norte-americano e também a situação de que essa guerra fez com que muitos americanos viessem viver em território brasileiro. E a gente é a maior exemplo disso, porque Santa Bárbara foi uma cidade povoada por esses norte-americanos que vieram viver aqui. Aqui é um exemplo muito clássico da guerra, os dois lados, o norte e o sul, os ianques e os confederados. E eu gostaria que vocês, a partir de agora, procurassem conhecer um pouquinho melhor sobre a situação dos Estados Unidos. A primeira coisa que eu quero que vocês busquem nas suas pesquisas, como estava a divisão dos Estados Unidos entre norte e sul. Qual era o tipo de povoamento do norte, o tipo de povoamento do sul, a economia do norte e a economia do sul. Isso aqui vai ser muito importante para o nosso assunto. Também a questão abolicionista, a questão dos escravos norte-americanos. preste atenção que esse vai ser o maior estopim do início da guerra. De que forma aconteceram as eleições presidenciais de 1860? Lembrem de um nome muito importante, a Brown Lincoln, por favor. Norte e sul. Norte tinha que tipo de economia, que tipo de povoamento. E o sul, que tipo de povoamento, que tipo de economia. Presta atenção aqui, quais eram os presidentes americanos antes de 1860? A própria guerra, as consequências e a imigração para o Brasil. Esse vai ser nosso assunto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.